A porta do meu carro escancarado Doando no vasinho da esquina Com a mão enlotada no cc Pinto de pilha E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela, essa chama que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando e se eu morrer Bebê Coração bem charcado Foi perdendo, chorando, lágrimas de al Puxa de pilha em cima e alto, em cima e baixo Pensa no baixinho que dá Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Foi perdendo, chorando, lágrimas de al Puxa de pilha em cima e alto, em cima e baixo Pensa no baixinho que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no vasinho da esquina Pensa no baixinho que tá judiado Coração bem charcado Foi perdendo, chorando, lágrimas de al Puxa de pilha em cima e eu aqui com o Renato Esse dois sujeitos que tá judiado Coração bem charcado Foi perdendo, chorando, lágrimas de al Puxa de pilha em cima e alto, em cima e baixo E o sujeito que tá Coração bem charcado Bebendo e chorando, lágrimas de álcool Me pensa no baixinho O baixinho tá judiado demais Escancarado